Meninas, vamos fazer o desfile de lingerie? Eu já dei uma olhada nas meninas, elas são lindas. Malena, você que trouxe as meninas... Olha, uma mais linda que a outra. Você que trouxe as meninas. Isso. É você que vai explicar as lingeries pra gente. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você pelo convite. Imagina, a primeira que vai desfilar, quem é? Eu sempre me atrapalho com as fichas. É a Camila Marchiori. Sobrenome Chique. Então, a Camila, ela tá assim, ela tá com um look, na verdade, com uma lingerie. Eu falo um look porque a lingerie, hoje em dia, ela tem que aparecer, né? Bem romântica, tá vendo? Ó, e sem vergonha nenhuma de exibir o corpo, que eu acho que isso é o mais importante. Pois é. Porque a beleza da mulher é o quê? É a segurança. A mulher tem que ser segura. A autoestima lá em cima. E ela tem uma tatuagem, hein? Estratégicamente colocada. Não é estrategicamente colocada. Essa lingerie tá maravilhosa. Confortável, não é, Helena? Ela é confortável, e esse tom também. Deixa eu ver uma coisa que eu fiquei curiosa. Sabe que eu gostei dessa alça? Que eu achei chique. Tudo bem, meu amor? Que linda. Ah, ela tem o elástico por baixo, e em cima tem esse acabamento mais sofisticado, então fica bem firme. Olha aqui, ó. Também tem o elástico aqui embaixo, que deixa firme. Não dá pra ver, mas ele tá bem firminho. Não é isso, Camila? Tá ótimo. E tem aqui, olha só esse detalhe. E é uma lingerie que ela pode usar, de repente, um vestido tomada que caia, assim, sabe? E misturar, pode até ser um preto, e fazer essa mistura de sobreposição e mostrar essa alça, porque essa alça, ela veio pra aparecer mesmo. Isso. Ela tem, assim, como se fosse uma espécie de um broche ali, uma joia, e isso tem que ser valorizado. Que fica bem sofisticado. E atrás, como que ele é? Ele é bem baixo, né? Você dá uma voltinha? Deixa eu tirar o seu cabelo, você me permite? Deixa eu mostrar o cara. Ele é bem baixo aqui? Isso. Ah, tem outra. Ah, tem outra. Essa aqui é minha valida. Jura? Arrasou, hein? Ele deve ter amado, não? E o importante também, das calcinhas, né? Ela tem que ser mais larga mesmo, precisa ser mais confortável. Hoje, graças a Deus, a tecnologia, né, de tecidos e tudo mais, favorece o corpo feminino. Então, não tem essa coisa de biotipo, de ser magra. Essa Camila é danada com essa lingerie, hein, Camila? Obrigada, viu? A gente vai chamar agora a Gisele, é isso? Isso. Vamos ver o que a Gisele vem no... Uau! Ai, que peça linda! A Gisele, ela já está usando mais. Eu até brinquei com ela, que ela veio com esse acessório, que é um acessório, na verdade, pra você descansar... Tudo bem, gente? Ó, que é uma máscara. Aí, ela falou, o que eu faço com isso? Eu falei, dorme e espere o seu marido, toda no cristal. Deixa eu ver. Pra brilhar a noite. Mostra a máscara. Queria mostrar assim, ó. Quer dizer, né? Coloca essa máscara brilhante. Você, quem sabe, meu amor? Você, quem sabe, eu acho que vai borrar a sua maquiagem. Você coloca assim, né? Porque se não... Isso, só pra... E é legal porque ela trata... Olha, essa lingerie, ela é de cetim. Então, ela é bem chique também. A alça também, aquela coisa que eu te falei, que pode também estar usando, de repente, uma jaquetinha... É muito jeito. ...aberta, sabe? Fechando até a altura do busto, ela pode usar perfeitamente. É, é, é... Esse busto, ele é reforçado? É. Porque ele tá caindo perfeitamente. Não vira ali pra aquela câmera. Ele tá perfeito. A roupa em cima desse... Desse sutiã deve cair divinamente bem, né? Cai divinamente bem. E... Essa brincadeirinha também, dos lacinhos, da perna, é só um charme. Mas é uma lingerie super confortável, que dá pra usar no dia a dia também. Ou numa noite especial também, né? Noite especial. Thaís, vocês estão gostando? Muito. Não é? É mais linda que a outra. Thaís, por gentileza, Thaís. Uau! Eu já tô querendo, eu não vou muito. Uau! Uma de cada, tá bom? Qual que você gostou mais? Da primeira ou da segunda? Uma de cada. Uma de cada? Uma de cada. Ai, eu adorei. Qual que você gostou? Essa aqui também dá uma... Nossa, essa tá uma rata. Tudo bem, ainda? Tem bastante produção, na verdade, né? Ele é um corcelê todo bordado, tá vendo? Ai, Thaís, essa tirada foi sexy. É lindo, né? Tirada do roupão foi sexy. Pena que a câmera não pegou. Arrasou. Ela arrasou no dia dos namorados. Ah, é? É. Depois ela me contou ali, ela fez um desfile de lingerie. Uau! Que lindo isso. É confortável, Thaís? É confortável. Como que é o fecho atrás? Deixa eu ver. Vamos mostrar pra câmera, Vira. Ah, com... Tudo com... Cochete. Tá, não quer tirar, tá bom. É uma lingerie muito bonita, né? É uma coisa pra ser exposta mesmo, pra aparecer. E tem uma pluminha, né? No... No hobby? Tem. Vocês gostaram mais dessa? Ela já é mais usada, né? A meia também tem um detalhe atrás, muito bonita, né? Tem vários detalhes, né? Na meia. E você faz essas peças em que numeração, Malena? Então, essa... Na verdade, varia, né? Do 44 ao 50, né? Que, na verdade, essas... A Mônica pode vir. Mônica, você pode vir enquanto a gente conversa. Então vai do 44 ao... Ao 50. Ela faz sob medida também, que eu acho que isso é super importante. Ai, que lindo. Essa... Essa... A Fabi até aplaudiu. Essa é o de mel, né? Essa... Essa... Nossa, que linda. Olha esse detalhe aqui da meia, não? É muito chique também no setinho. Muito chique. A transparência bonita também. É uma noiva chiquérrima. Uma noiva animada, né? É, animada. Bem animada. Qual que você gostou mais, Fabi? Agora eu gostei dessa. Agora. Eu já gostei de tudo, né? Agora eu gostei. Do que tá na frente, né? Eu tô mais ou menos por aí. E você, Ivana? Ai, por enquanto todas. Tô. Você não tem o Max em casa, não, né? Não, ainda não. Graças a Deus, porque aquele Max é roubada. Meu marido é show. Boa. Seu marido é show, né? É show. Ele gosta de me ver assim. E você usa com frequência? Uso. Mesmo depois de 25 anos de casada, Ivana? Uso. Uso. Eu ganhei, inclusive, agora. De aniversário, uma lingerie muito chique. Dele? Dele. Ai, que gostou. Dele? Muito chique, só que treta. Que linda. Máximo. Tem que apimentar, né, a relação. E você acha, né? Tem, tem. Sempre que tá namorando, né? Tem que tá sempre apimentar. Um dia tem que acordar mais romântica. Isso, isso. Né? Que nem nesse caso aqui também. Nossa, essa tá muito romântica. Agora vamos chamar a Mônica. Enquanto a Mônica vem, me diga uma coisa, você gosta de... você avisa que você vai estar com uma roupa especial assim? Ah, surprise. Não, surprise. Noites especiais, com ventes especiais. Thaís, então. Ah, tem duas Thaís. Thaís, desculpa. Tem duas Thaís. Você usa também, Carisa? Ela já risa assim? Eu gosto. Eu gosto muito, muito. Eu acho que, como ela falou, a pimenta, você ser gordinha, magrinha, não importa. Eu acho que isso é... faz toda a diferença na relação. Ai, que camisola linda. Essa renda é gripe ou não? Não, não é gripe. Mas é uma renda francesa. Também tem o bojo, essa sustentação. E assim, esse truque também, essa coisa que dá essa ilusão de ótica. Tá vendo que é bem marcada a cintura, a renda na proporção certa, na altura certa. Ah, você fez esse truque aqui de colocar essa parte aqui. Isso, que isso é bem bacana. Tá lindo, não? Lindo. E atrás, eu acho importante... Não que ela não assuma o corpo dela, né? Porque a mulher, ela é... principalmente, assim, as que falam, né? Ah, estão acima do peso, parece que são mais felizes hoje. Eu trabalho no mercado fashion há muito tempo, trabalho com as meninas que são extremamente esmagérrimas. E outro dia ligou uma mãe desesperada, porque uma não passou no casting por conta de um quilinho a mais. Então, eu acho que isso aí tem que cair. Tem que acabar. Com preconceito e... Você tá certíssima, Malena. Agora é a Adriana? Agora é a Adriana. Bom, acho que eu me confundi com os nomes. Não, tá certo. Eu chamei todo mundo pelo nome certo. Tudo bem, Adriana. Então, a Adriana tá errada, né? Ela não veio de lingerie. Usando uma meia mais grossa, lógico. Tá vendo? Alguns acessórios mais pesados. Isso aí, ela já tá pronta pra noite. Opa! Mas nem parece... Mas não pra dormir. Claro que não. Pra sair na noite. Quando a gente coloca esse tipo de roupa, viu, rapazes? A gente não quer dormir. Não. Mas isso nem parece, me dá licença, nem parece uma camisola. É lindo. Realmente dá pra ir pra balada mesmo. Você tá lindo. Tem a ver com o seu estilo essa roupa, não? É, tá uma coisa bem rocker, né? É, tá linda. Essa coisa das tatuagens. Levemente transparente, não dá pra ver na TV. Só tem uma abertura, né? Uma fenda, assim, que é proposital. Mostra pra câmera essa fenda aí, que é aquela, né? Aquele truque. Mas ela chega toda cobertinha no lugar. Ninguém precisa saber. É. Ninguém precisa saber. Então ela não está errada, ela tá no destile certo, tá? Exatamente. E tá linda, Adriana. Vocês gostaram? Muito. E as meninas estão chiquérrimas, né? Todas bonitas, risonhas. Obrigada. Você quer deixar... Então, quem tá em casa e quer achar essas lingeries? Faz como? Então, entra no site da Nes, que é neslangerie.com.br. Nes com dois S? Nes com dois S. Uhum. .com.br. Eu vou também passar o meu site, que é malenarrusso.com.br, que lá vocês encontram os telefones, que eu posso estar indicando, orientando. Até mesmo pra aquelas que estão em casa, com autoestima baixa, se sentindo acima do peso, se sentindo feio. Não existe mulher feia. Não existe. Sabe assim, mulheres que não se produzem, que não se amam, vocês têm que se cutirem. É, ou aquelas que estão em casa, como a Ivana, que quer fazer uma surpresa. Isso. Né? Liga, vê como é que faz e tal. Pode me ligar. Vai ser feliz. Não é? Vai ser feliz. Meninas, obrigada por terem vindo. Malena, obrigada pelo belíssimo desfile. Eu vou conversar com a Amanda, que também é uma mulher lindíssima. Amanda, eu tô chegando aí, tá? Obrigada. Obrigada.